Olá, tudo bem? No nosso Foco Esportes, Campeonato Baiano e no duelo dos Leões, a lei do ex. Dinei acabou com a festa do Vitória e deu esperança à equipe do Leão Jacuipense. O time venceu de virada por 2x1 e em menos de 2 minutos, Dinei acabou com a alegria do Vitória. Duas equipes estão classificadas e 6 equipes brigam na última rodada por 2 vagas. Vamos conferir essa brilhante e gigante vitória do Leão Jacuipense de virada para cima do Vitória. Soares vai para a cobrança, autorizou, mandou o último graça! Gol! Gol do Vitória! Soares no ângulo! Um golaço do Leão! Vitória na frente! Jacuipense não desiste, pula pela esquerda, olha o lançamento da Cozima e tem a cabeça de Dinei! Gol! Gol do Jacuipense! Dinei de cabeça na disputa com o Alassi! Foi no barbante, subiu no último andar para deixar tudo igual! Dinei, a lei do ex funcionando, não comemorou! Olha o vássaro do Dinei novamente, mete o chico do coração! Gol! Gol do Vira! Dinei! Vira, vira para o Leão Jacuipense! A lei do ex duas vezes! Não preciso comemorar! Mas eu marquei! Dinei! O garoto de São Domingos colocando a Jacuipense na briga por outras vagas da Semi!